Estamos de volta aqui com o videocast da Exposec 2023, apresentando, como vocês sabem, uma série de entrevistas aqui, promovidas pela revista Security Brasil e pelo portal NetSeg, conversando com expositores, com profissionais da área, para entender mais sobre os avanços em soluções de segurança eletrônica. E a nossa convidada agora, nós temos o prazer de anunciar, é a Mariane Pérez, da PPA, uma empresa de grande destaque aqui nessa área. Mariane, seja muito bem-vinda a esse nosso bate-papo aqui para entender as principais linhas de inovação, de desenvolvimento de produtos da PPA. Muito bem-vindo, obrigado pela presença. Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui. Para mim é um privilégio imenso, um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente está há algumas horas aqui do término da feira. Como é que está o movimento? Olha, me surpreendeu esse ano. Foi um movimento intenso e um público qualificado, interessado, que agrega para os nossos negócios. Então, eu estou muito feliz com o resultado dessa feira. E o que a PPA trouxe, assim, de principal para mostrar aqui em linhas gerais? Olha, esse ano nós trouxemos aí, ampliamos o nosso portfólio da linha de câmeras e CFTV. Isso impacta muito no mercado. Nós também trouxemos aí uma tecnologia nova, que é a Jetflex 24V, que é já nos automatizadores. Que isso une a tecnologia já consagrada a Jetflex, que são os motores ultra rápidos, junto com a tecnologia de motores 24V, que traz para o usuário... O menor consumo. O menor consumo e também o maior conforto, porque você pode colocar uma bateria no próprio automatizador, já embutida, e você, quando acaba a energia da sua casa, do seu escritório, você consegue continuar acionando o portão. E, além disso, em aplicações onde não chega energia, às vezes, numa fazenda, uma chacra, algumas aplicações que não têm energia próxima ao portão, você consegue implantar a energia solar, a placa solar, direto no portão. Então, dessa forma, você consegue uma melhor utilização do seu produto. Então, são várias. São várias, temos também, inclusive estamos entrando aí no mercado, no segmento de catracas, lançamos cancelas novas. Quem foi no stand e gostou muito, temos uma alta variedade de lançamentos, e também, só para finalizar esses lançamentos, de modo geral, nós temos também um automatizador de portão já com alarme. Então, às vezes, tem algum sinistro, acontece alguma coisa, o ladrão tenta forçar o portão, já dispara o alarme próprio da central do portão. E isso é muito interessante também, as pessoas estão gostando muito. E já está disponível no mercado. Já está disponível no mercado. Muito bem. Bom, o PPA participa de praticamente todas as edições, tem de uma longa data já participando da Exposec. O que você tem percebido ao longo desse tempo, e o que você tem visto do desenvolvimento do mercado, de mais interessante a evolução da tecnologia? E o que mais tem sido incorporado aos produtos da PPA? Hoje a gente tem, por exemplo, só para ilustrar a questão da inteligência artificial, Learning Machine, uma série de tecnologias que funcionam, que estão sendo desenvolvidas muito nesses últimos anos e cada vez mais integradas. O quanto disso vem sendo incorporado à linha de produtos de vocês? Marcelo, você falou um item muito importante e que é tendência. Hoje a tecnologia está cada vez mais avançada, a gente não pode deixar de citar aqui a rapidez, a velocidade que tudo está acontecendo. E nós da PPA estamos acompanhando, sempre acompanhando essa inovação, essa tecnologia. E nós temos também a nossa linha PPA1, que é essa linha de produtos já de internet das coisas, e unificada também com a inteligência artificial. Então, nós estamos percebendo que o mercado está necessitando essa integração, nós estamos unindo forças e fazendo acontecer essa integração. Então, nossos produtos, hoje em dia, você consegue integrar com a internet das coisas toda a nossa linha de produto. Você pode me dar algum exemplo, assim, de alguma linha de produto que avançou e mostrar a aplicabilidade dela no que melhorou para o usuário utilizando esse tipo de tecnologia? Sim, nós temos aí o PPA1, você consegue, por exemplo, você consegue programar no seu aplicativo, a hora que você chega na sua casa, a hora que você aproxima, já abre o portão, a hora que o portão abre, já vem a imagem das câmeras, a hora que você entra em casa, já aciona a lâmpada. Tudo reconhecendo que é você. O ar-condicionado, tudo reconhecendo que é você. Sim. E o que vem por aí, em termos de novidades? Quais são, o que a gente pode esperar da linha futura de produtos da PPA em termos de incorporação dessas novidades? Alguma coisa que você já possa dizer aqui para a gente? Olha, nós estamos aí desenvolvendo alguns alarmes muito interessantes que estão utilizando a inteligência artificial, onde você não vai ter que apertar o botão para você ter que acionar ou desativar o alarme. Temos aí na área de automatizador também, incorporando já essa inteligência artificial, algumas soluções aí bem interessantes, na hora que você chegar também, na hora que você for não ter o trabalho de acionar o portão. Então tem muita coisa legal vindo. E também, claro, nas câmeras, nas câmeras estamos agregando muita tecnologia, inteligência artificial, reconhecimento. Então isso com certeza vai facilitar muito a vida do usuário. E Mariane, como inovar, como se diferenciar e se destacar no mercado com tantos competidores, com tanta gente boa também, buscando fazer o seu melhor, numa área tão competitiva assim? Como se diferenciar? Olha, a PPA hoje tem mais de 70 engenheiros na sua fábrica e o nosso DNA é inovador. A inovação está intrínseca em nosso corpo, na nossa forma de trabalhar. Então a gente sempre está inovando, até a gente sempre fala que a gente trabalha para matar o nosso próprio produto, com lançamentos. Trazendo versões que matam o nosso outro produto. E nós, graças a Deus, estamos conseguindo fazer isso com maestria. Então, para nós, a concorrência é saudável. É muito importante ter a concorrência, senão a gente fica parado. A gente acha que o consumidor, que os nossos clientes, tem que engolir o que a gente tem. E não é bem assim. Os clientes são quem pagam nossas contas. São cada vez mais exigentes. Com certeza, mais exigentes, mais informados, mais antenados. Então, cabe a nós termos essa maestria de sempre trazer soluções que eles nem sabem que podem contar. O mercado todo sofreu muito durante esse período da pandemia com o desabastecimento de alguns componentes. Isso impactou também as operações de vocês? Então, nós tivemos, graças a esse corpo robusto de engenharia que nós temos, de engenheiros, nós conseguimos adequar os produtos que estavam, os componentes que estavam em falta. Então, graças a Deus, nós não tivemos problemas, nós não deixamos a nossa rede de distribuição sem abastecimento. E foi aí que nós tivemos um boom. Nós realmente tivemos um diferencial muito grande durante a pandemia. A gente anunciou aqui durante a feira um crescimento do mercado da ordem de 18% no ano passado. Os negócios da PPA vêm acompanhando esse crescimento nessa proporção? Quanto tem crescido a PPA? Vem, sim. Nosso crescimento está vindo, o ano passado foi realmente de 18% e 20%. Então, realmente, esse dado é um dado muito interessante. Nós viemos acompanhando também esse crescimento. E como é que vocês pretendem seguir no futuro aí? Crescimento investindo em quê, exatamente? Falou de novos produtos, cancelas, que estão entrando, trazendo coisas novas? Sim, a gente entrou recentemente no mercado de interfonia, catracas. Então, nós estamos investindo bastante em planta. A PPA tem uma planta, uma fábrica 100% verticalizada, 100% brasileira. Temos uma planta, a nossa matriz é em Garça, interior de São Paulo. E temos também uma planta em Manaus, onde nós produzimos a maior parte da nossa parte eletrônica. E se você for visitar, lá é uma fábrica muito verticalizada, onde nós produzimos desde a matéria-prima até o produto final. Então, nós estamos investindo... Isso traz que tipo de ganho para vocês? Isso traz muita competitividade e também tem um diferencial enorme, que é peça de reposição. Então, nós temos aí 100% de peça de reposição para o nosso mercado. Nós conseguimos atender de forma muito positiva a esse mercado. E nossa fábrica está em ampliação, nós ampliamos recentemente, para estarmos prontos para essas novas linhas de produtos que nós estamos ingressando. A fábrica é em Manaus. Em Manaus e também em Garça. Em Garça. E essa ampliação tem a ver com o quê? Com o aumento da linha de produtos ou com o aumento do volume de produção? Os dois. Na verdade, uniu os dois motivos e nós até construímos um barracão novo, muito grande, muito bonito. Nós estamos fazendo já... Nesse momento, estamos mudando algumas partes lá. Então, a fábrica até... Toda semana que você vai lá está diferente. Nós estamos fazendo essa mudança agora. A gente teve a oportunidade aqui nessa feira de encontrar bastante gente. A gente já destacou isso no começo, né? Que é algo que a gente ficou privado aí nesses últimos dois anos. Só do ano passado para cá, que a gente começou a ter essa oportunidade novamente. Como tem sido esse momento de retomada do contato tete a tete com a cadeia toda de instalação, de produção, de clientes, eventualmente até usuários finais? Como é que tem sido feito isso? Ah, é muito bom, né? A tecnologia está aí. Graças a Deus, nós tivemos aí um avanço muito grande durante a pandemia, onde a gente conseguiu manter nossos negócios. Mas nada melhor do que esse contato físico, né? Na semana passada, nós realizamos a nossa convenção com os distribuidores. Nós reunimos mais de 800 pessoas durante o dia lá. Um dia de muito trabalho, muito gostoso. E é bom porque a PPA visa muito o relacionamento. Nós temos como ponto principal da nossa forma de negócio o relacionamento. Então, para nós, é maravilhoso poder estar junto com o nosso distribuidor, com os nossos instaladores, mostrar as tecnologias novas, mostrar as soluções, explicar para o instalador as formas de aplicação daquele produto. E é muito gratificante quando o instalador para o que está fazendo, para a sua instalação, para lá e vem aqui para encontrar a gente e para ver o que a gente tem para oferecer a eles. Isso é muito gratificante. Isso é atualizar, saber o que tem de novo no mercado e aproveitar em benefício do trabalho, do serviço que eles oferecem para os clientes finais, né? Com certeza, todo mundo ganha, né? Quanto mais informação, mais conteúdo a gente transmite para o nosso consumidor, para o nosso instalador, todos têm a ganhar. Tanto o instalador que está realizando o serviço, quanto o público final, que não vai ter nenhum problema e vai conseguir ter o serviço adequado para o que ele precisa. Bom, está dada a mensagem, então, Mariane. Muito obrigado pela sua presença aqui. A gente está terminando. Passa rápido esse bate-papo. Muito rápido. A gente está terminando e queria te agradecer, desejar sucesso para a PPA e agradecer também ao público que está acompanhando essa série de entrevistas aqui. Espero que tenham gostado também desse bate-papo. Lembrando que é uma organização, aqui o videocast da Exposec, do portal NetSeg e da revista Security, com o apoio dos nossos patrocinadores, a Dillier e a Shure. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê. Obrigado, Mariane. Obrigada, um abraço a todos.